O que você é? Sou o rei. Faz de novo. Sou o rei. Eu sou o rei. Sou uma princesa. Você é uma princesa? Agora vou... Agora vou chamar o rei. O rei? É. Quem é o rei? Agora vai salvar a menina. Você vai salvar? Ah. Quem é esse? É o cabrito? Eu pego. Mostra o carneiro. Eu pego de novo. Cadê o carneiro? Mostra aqui. É o seu carneiro? Eu, mãe. Eu sou o meu cabrito. Quer subir? Dá a mão. Sozinha? Eu sou o cabrito. Esse aí é o cabrito. Manda um beijo. Mua.